Música Dia de baile na Geripe, hoje é o baile dos anos 60, tradicional na casa, estou aqui com a presidente Candinha Zen Baile que vem acontecendo há anos, se não acontecer o povo cobra né? Já estamos há mais de uma década fazendo este baile, ele é muito tradicional, as pessoas vivem a caráter, matam a saudade com músicas maravilhosas Com certeza, é muito, muito bom este baile A casa agora está com uma campanha né Candinha, para compra de títulos que pode favorecer muita gente que faz tempo que está esperando aquela oportunidade né? Isso, nós estamos num preço promocional, a Geripe não é realmente a casa de ricos, ela é com qualidade de vida E nós temos agora o compartilhado, além das cuidadoras tem o apartamento, tem a suíte compartilhada, até mesmo as casas né? Os chalés, e isso diminui bem o custo para todos, se torna viável a muito mais pessoas, agora a qualidade é única né? Bom, o compartilhamento ele é uma tendência internacional né? Já existe nos Estados Unidos há muito tempo, aqui no Brasil também, a gente compra apartamento compartilhado em pontos turísticos E por que não na Geripe também né? De repente você pode morar numa suíte ou com uma amiga ou com um companheiro, isso facilita para todo mundo né? Para todo mundo, esse compartilhado é o antigo, em inglês é o cohousing né? Mas ele é muito, muito, muito valorizado, porque você tem a companhia, você tem todo um trabalho que é desenvolvido para a maturidade e junto com outra pessoa A solidão passa a não existir mais Mas a Geripe, para ser associado a a Geripe, você não precisa necessariamente morar aqui né? Tem também o espaço dia, tem as atividades para todo associado né? Sim, nós temos o espaço dia, que é um valor muito baixo Quem precisa ter a cuidadora, por exemplo, o nosso custo é R$ 1.250, de segunda a sexta-feira Com café da manhã, lanche às 10 horas, almoço, lanche à tarde Ela pode tomar o banho aqui, com todas as atividades, 16 atividades Fisioterapia três vezes por semana, realmente é custo do custo Porque esse valor, R$ 1.250, você não consegue bancar uma profissional cuidadora na sua casa E quem também não quiser vir os cinco dias ou quiser acostumar devagar, pode vir uma vez, duas vezes por semana né? Pode, ele vai de uma vez na semana a cinco vezes na semana Então o custo também é menor, quem vem uma vez, duas, três Bom, são várias possibilidades e para você entender melhor, você tem que vir visitar né? Não tem saída né? É, porque as pessoas não conseguem, a gente não consegue passar o que é E aquele que ouve a gente falando, é difícil porque o conceito que existe é asilar, é clínica E a Geripe não é nada disso A Geripe é uma casa mesmo, é uma comunidade né? É uma comunidade para pessoas acima de 50 anos Bom, e quem quiser vir e festa, tem mais agenda? Temos, temos sim, nós temos o dia dos avós no final de julho e dia dos pais Então aproveita o dia de festividade e vem conhecer né? Vem, vem, vem assim, se tem a oportunidade de conhecer o que o Brasil já está conhecendo Vem, 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 vem Vem, 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 vem